Música Governo aprova escalão salário, bacargo presidente e instituto público na empresa pública. Música Conselho ministro aprova tabela, bacargo presidente e instituto público na empresa pública, bacargo, 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 bacargo. Se a gente gera a montante 6, a gente está na escalão 6. E cada escalão, a equiparação, a valor da BEMUCA usa salário ou remuneração PMI, primeiro ministro, nessa referência. Música 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 Selina Lopes Agustino da Costa, GMN Música 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 Música